Eu sou a professora Ana Raquel do Centro Paula Souza, sou coordenadora de projeto do Eixo de Produção Cultural e Design. Nós estamos aqui para fazer um bate-papo com vocês sobre o assunto de criatividade. Então, no momento atual, a criatividade é um dos pontos chaves, né? É o que nos move, é o que faz as mudanças, né? É o ponto propulsor das mudanças. Então, eu tenho o prazer de apresentar para vocês o Silvio Asher Boim. Silvio, por favor, se apresente. Então, vamos lá. Bom dia para todo mundo, né? Eu sou o Silvio, né? Eu sou o CEO da Asher, né? Eu sempre coloco que eu sou um CEO criativo, porque o que a gente faz, na verdade, é trabalhar forte com essa parte de criatividade. É uma honra poder estar aqui, professora Ana Raquel. Queria agradecer a todos do Paula Souza por essa oportunidade e vamos falar sobre criatividade. Vambora! Vamos acelerar, né? E a gente vai se conhecendo ao longo da filmagem. Então, assim, eu conheci o Silvio num evento de criatividade e, nesse evento, a palestra dele me encantou e, desde então, a gente criou uma amizade e, por meio dessa amizade, está vindo vários projetos e um desses projetos é a gravação da Masterclass de hoje. Então, o Silvio, ele apresenta o conteudo de uma forma divertida e criativa. Então, nada melhor do que ele para falar de criatividade para vocês. Pode estar nas suas mãos agora. Então, vamos lá. Eu acho que o conceito de criatividade, né? As pessoas vão muito na palavra, né? De criar atividade. Eu acho tão quadrado isso. Acho tão... Isso nada combina com a gente. Nada combina com a gente. Então, eu acho que o primeiro conceito, e a gente conversou um pouco antes, a gente falava sobre dicas de criatividade, é criatividade é treino, né? A gente tem que acordar todo dia e falar, ué, mas está tudo muito igual, né? O que a gente pode fazer de diferente? E aí começa o exercício. E quando a gente começa o exercício, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é a gente não precisa ter medo de fazer e as pessoas copiarem. O grande exercício da criatividade é fazer, fazer, fazer o tempo todo. Faz, 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 faz. Porque se descobre que quanto mais você faz, mais você faz. Quanto mais você cria, mais você cria. E esse é o exercício. Então, ser criativo é sempre, 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 né? Você pensar no diferente. Você falar, pô, mas isso aqui é diferente? Isso aqui é diferente? A minha caneta é diferente? Minha vida é diferente? O que que eu quero fazer de diferente pra minha vida? Né? E o mais legal é que a gente tem que fazer agora, né? Não é pra ficar pensando muito, ah, qual vai ser meu legado? O que que eu vou deixar? O que eu não vou deixar? Não, 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 não. Vamos criar agora. Vamos fazer agora, né? Vamos conversar com as pessoas agora. Ah, mas eu não consigo falar com as pessoas. Quem falou? Né? Nesse mundo virtual, nesse mundo presencial, você fala com milhares de pessoas. Só depende de você, né? E aí, um dos pontos que a gente fala a respeito de criatividade é que quanto mais você treina, melhor você fica, né? Exato. Então, explica um pouquinho pra gente. É, eu tenho sempre esse hábito, né? E a gente fez um grande exercício de criatividade, né? De olhar pras coisas, e essa é uma frase do do Bernard Shaw, que ele fala, eu fico olhando pras coisas e fico perguntando como elas poderiam ser, né? Não como elas são, mas como elas poderiam ser. E eu acho que esse é um grande exercício. Então, vamos olhar, por exemplo, pra uma scooter. O que que eu faria diferente numa scooter, ou numa bike, ou num patinete? Então, você olha praquilo e fala assim, patinete. Pô, a gente podia botar um motorzinho. É, podia. Ecologicamente, ele podia ser elétrico. É, ele podia. Mas ele podia ter uma cesta. Ele podia. Ele podia ter um banco. Ele podia. Ele podia ter um para-brisa. Ele podia. Ele podia ter uma capa de chuva. Ele podia. Ele podia ter um airbag pra me proteger. Ele podia. Tudo isso é criatividade. E não para. E não para. Ele podia ter um sensor de aproximação, se alguém se aproximasse de mim, né? Eu podia ter um colete com airbag. Então, se Deus me livre, eu caísse, o airbag, ele inflava. Então, dá pra pensar sempre o que que a gente pode fazer diferente na nossa vida. Esse é o treino. Esse é o treino. E um dos pontos que eu gosto de pensar é que não existe certo e errado, né? Nunca. Então, você tem que pensar assim, ah, eu quero fazer de tal forma. Mas não existe tecnologia pra isso. De que forma eu faria isso? Então, se não existe, melhor ainda. Você tá criando algo diferente, né? Exato. Exato. Então, existe muita essa confusão entre inventar, né? E um termo que a gente usa bastante, que é o design thinking, né? Então, quando você fala em criatividade, você fala em thinking, né? Em pensar, em mudar o design, todo mundo quer inventar alguma coisa. Ok, inventar é legal. Mas tem tanta coisa pra mudar. O que você não pensa primeiro em mudar pra depois inventar, né? Então, eu acho que tá tudo muito interligado. Muito interligado. Resolver coisas que te incomodam. É o que eu falava muito em sala de aula. Se algo te incomoda, é porque algo não tá adequado. Então, se isso não tá adequado pra você, de que forma você pode melhorar isso, né? Exato. Exato. Então, se isso tá me incomodando... Então, por exemplo, hoje você pega... Vamos supor, você vai comprar uma caneta, né? Então, por que uma caneta diferenciada custa mais caro ou menos caro? Primeiro, relação de preço e valor é outra live. Não é agora, tá? Mas, por exemplo, eu uso um tipo de caneta, né? E por que que eu uso esse tipo de caneta? Porque esse tipo de caneta é a caneta que melhor molda na minha mão. Então, eu fiz todo um processo de acertar a caneta pra minha mão. Outra coisa que eu acho importante. Experiência conta. Experiência vale. Então, minha filha é formada em arquitetura, né? E minha filha, ela quebrava muita ponta do lápis. Ela quebrava, 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 quebrava. Eu falei, como é que a gente vai resolver isso? Procurando alguém que é criativo e vai me dar uma solução diferente. Eu tenho uma loja de canetas aqui em São Paulo, que tá desde 1900 e nada. Uma loja super tradicional. Eu fui lá, levei minha filha. O senhor que tá lá na loja, a não sei quantos mil anos, ele tá lá. É muito legal. Eu adoro conversar com ele. Cheguei lá. Mil anos é brincadeira, mas é verdade. Ele tá lá um tempão, né? Ele chegou e falou, escreve, escreve. Aí ele começou a dar vários tipos de lápis pra ela escrever. Vários tipos de lapiseira com grafites diferentes. Ele falou, o problema é a pressão da tua mão em cima do grafite. A partir do momento que ela acertou o grafite, ela parou de quebrar o lápis. Isso é ser criativo. Isso é ser criativo. É. É solucionar um problema. É, de várias maneiras diferentes. Então, a partir do momento que você sabe a coisa certa, aí você começa. Eu quero um traço maior, eu quero um traço menor, eu quero escrever mais solto, eu quero uma lapiseira, eu quero apagar e escrever. Mas percebe? Aí, quando você resolve essa situação, o teu range de soluções, a abertura, o leque de soluções, é infinito. É infinito. Uma das dicas que eu dou, mais uma, na verdade, eu adoro andar de moto. Você sabe disso. Eu ando de moto há muitos anos e, de um tempo pra cá, eu adotei a scooter, a lambretinha. Eu tinha moto grande, a gente se enjoa de moto grande, então agora a gente tem uma scooter. A grande vantagem da scooter é a quantidade de litros e a quantidade de quilômetros que você pode andar com uma scooter. É absurdo. Não é o que você faz. Então, você começa a ir por um caminho e voltar por outro caminho. E você acaba descobrindo coisas. Às vezes, a Solange, a minha esposa, vai falar assim, gordo, como é que você sabe tanta coisa? Porque eu ando. Eu ando. Então, uma das grandes dicas da criatividade é ande. Presta atenção na sua vida. Presta atenção onde você mora. As pessoas são curiosas, por exemplo. Eu tô louco pra conhecer a cidade onde você mora. Eu vou levar sorvete aí. A gente já combinou. Então, assim, se convide pra conhecer lugares. Essa semana a gente foi pra Piracaia. Olha que legal. A gente foi buscar um documento em Piracaia. Aí eu cheguei em Piracaia, a gente pegou o documento no cartório. Foi fantástico, funcionou, tudo perfeito. Aí eu cheguei perto do cartório e falei, escuta, eu já tô aqui. Qual que é a primeira pergunta que um cara do meu tamanho faz? Qual a primeira pergunta? Nossa. Onde tem um doce gostoso. Óbvio. É óbvio. É óbvio. Então tem que ser criativo. Você acha que eu vou perguntar onde é o lago? Onde é a fonte? Não. Quero saber onde é a padaria. Quero saber onde é a doceira, né? E eu adoro, sou apaixonado por sonho, né? Uma vez, o pessoal virou pra mim e falou, sonho, na verdade, é aquele pãozinho com a língua pra fora, né? Porque você aperta o creminho, né? Aliás, eu tenho vontade de comer creme, né? Então, assim, sonho. Aí, como é que chama a padaria? Sonho meu. Sonho meu. É verdade. Aí fui eu lá, né? Cheguei no balcão, lógico, né? Tudo bonitinho e tal, não sei o que. Cheguei lá. Aí a moça falou, quantos sonhos o senhor quer? Eu falei, todos. Ela falou, como assim? Eu não moro em Piracaia. Então eu quero todos, né? Então, é uma loucura. E você quer saber? Eu voltaria em Piracaia pra comer mais sonho. Então, a curiosidade te leva a lugares bons, né? A curiosidade te leva a lugares bons. E eu e a sua, a gente adora viajar, a gente adora conhecer gente, a gente adora conhecer lugares, sabe? Esse é o negócio. Então, esse é mais uma prática e mais um exercício sobre criatividade, né? Ah, uma coisa importantíssima. Um sonho em Piracaia, a gente tá falando sobre preço, valor, essa coisa toda, é infinitamente mais barato que um sonho em São Paulo, né? E aqui entre nós, é maravilhoso. Vale a pena, galera. Pode ir que vale a pena. Então, vamos lá. Então, assim, um dos pontos que a gente pensa é do mudar, de ser diferente. Então, a gente tem que sempre levar em consideração algo anterior, né? Então, você tá... Criar algo do zero é muito difícil. Então, quando você pensa em algo que não tá dando certo, que você quer propor algo melhor, a partir disso, você consegue pensar em melhorias. E fazendo esses exercícios, você consegue criar algo do zero depois, né? Agora, já começar querendo fazer algo muito grande, espetacular, querer ser o Steve Jobs de cara, é muito difícil. Até o Steve Jobs teve um processo longo de projetos, até desenvolver um projeto incrível, né? Então, é interessante pensar sempre que nada surge do zero. Tudo é um processo. E atualmente, as pessoas não têm mais noção do processo. Tudo tornou-se muito instantâneo. Então, o adolescente, o jovem, ele não quer gastar um tempo desenvolvendo alguma coisa. Mas o tempo de processo, o tempo de projeto, é algo muito importante pra criatividade. Você só faz algo novo quando você vai fazendo vários testes e, a partir desse ponto, você chega no que você quer. Tinha um professor que falava que as quatro primeiras ideias que nós temos faz parte do coletivo. É isso? Então, a partir da quinta, sexta, sétima ideia, você começa realmente a ser inovador. As primeiras ideias são parte do que você vê, parte do que você está acostumado a transitar na sua vida, né? E isso faz parte do coletivo de todo mundo. Então, isso não é inovador. Exato. Não, eu vi uma frase também, muito legal, que fala assim, não é porque você tem mais informação que você tem mais conhecimento. Isso é muito legal. E você citou o Steve Jobs, né? E eu queria citar um cara muito legal, que eu particularmente curto muito, que é o Santos Dumont. O Santos Dumont fez invenções que podem parecer simples, né? Mas, ao mesmo tempo, são fundamentais. Por exemplo, ele inventou o relógio de pulso. Por quê? Como é que ele vai voar e puxar o relógio que estava no bolso e ver as horas ou o tempo do voo? Foi ele que inventou o negócio de colocar o relógio no pulso, né? E todo mundo usa no pulso hoje. É, exato. Então, todo mundo fala, nossa, mas como é que ele bolou isso? Não é que ele bolou. A necessidade fez ele criar um produto, entendeu? Que atendesse uma demanda dele. Como é que eu vou voar e no meio do voo, lá, imagina, o avião invertido, né? Então, é muito louco todo esse negócio. Então, uma das coisas também, mais uma dica importante. Começa a perceber as coisas na sua vida. Como você falou, não é o que te incomoda, mas o que você faz diferente para facilitar o teu dia a dia, né? O que te leva a facilitar o teu dia a dia? Então, a gente está numa época muito louca agora de lives, né? E não sei se você acompanhou, a gente é muito criativo, a gente é muito louco. A gente fez uma live sobre comida. Você chegou a acompanhar? Não cheguei a ver. Pois é. E uma coisa que mostraram na live para a gente, que a gente estava fazendo um programa, foi muito divertido, é um separador de gema e clara de ovo. Você já viu isso? Não, nunca vi isso. Pois é. Então, quem ficar surpreso, a gente depois disponibiliza e tal, não sei o quê. Então, um pratinho, você coloca a gema, a clara, na verdade, cai na borda e você separa um negócio que custa um real, né? Então, milhares de pessoas não conheciam isso. E aqui entre nós, separar a gema da clara é um problema. É um problema. Então, assim, a gente tem tanta coisa para descobrir nesse mundo, tem tanta coisa para a gente olhar, para a gente... Enfim, dá para ficar inventando milhões de coisas, né? Milhões, milhões de coisas. A gente tem séries hoje. Você sabe, eu adoro assistir séries, né? Então, tem várias séries que explicam. A gente que mora em apartamento, esses apartamentos menores, que a gente quer dormir no apartamento, né? Como é que projetam um apartamento pequeno? Quanta criatividade você tem que ter no apartamento pequeno? É verdade. Então, você que mora em um apartamento pequeno, a grande dica de ser criativo é não tenha nada no apartamento que você não usa. Essa é uma coisa legal. Segunda coisa, a gente aqui em casa, né? É muito legal porque a So, ela adora mudar coisas do lugar, né? Então, é muito estranho porque eu saio, né? Eu vou até o supermercado e volto, minha casa é outra. Minha casa é outra. Eu falo, ué, cadê o sofá? Ela fala, botei ali, cadê a cama? Eu vou até aqui, eu falo. Então, esses exercícios que a gente tem, né? Dessa mudança, dessa transformação, podem ser simples, sabe? Podem e devem ser simples. Porque também, uma outra grande dica, é o simples que funciona. Se começar a complicar, não é criativo. Não é criativo. Não é. Não é criativo. Não é criativo. Né? Então, é isso. É sempre o não me faça pensar, né? É, então, assim, aqui é o meu exercício bobo, por exemplo, né? A gente tem o carro e o carro, o vidro é elétrico, né? E, de repente, eu baixei o vidro e o vidro não subiu. Falei, opa, temos um desafio. Porque todo mundo fala, nossa, tem um problema, vai entrar água. Não tá chovendo. Então, todo mundo já pensa no ruim. Eu já penso simplesmente isso. O vidro não subiu, ok? Ok. Aí, o que eu fiquei pensando? Falei, deve ter alguma coisa que faça o vidro subir. Ele é elétrico, né? Eu não vou ficar desmontando o carro. Eu tô longe da concessionária. Beleza. Aí, eu falei, bom, deve ter alguma coisa que faça subir os dois vidros. Não só o meu. Aí, qual foi a primeira outra coisa que eu fiz? Abaixei o outro vidro. Certo? Aí, eu levantei. Aí, pra minha surpresa, sabe o que aconteceu? Os dois vidros não subiram. Olha que coisa louca. Então, se eu já tava ventando, imagina eu com os dois vidros abaixados, né? E aí, você começa a ver aquela nuvem. Sabe aquela nuvenzinha no fundo, assim? E você fala, ô, que beleza. Vai chover hoje. Vai chover hoje. Eu tô com os dois vidros abaixados e tô longe da concessionária. Então, tem que ser criativo. Porque se bancar o desespero, não vai funcionar. Beleza. Aí, eu fiquei pensando, bom, nós temos que dar um reset na coisa. Então, eu falei, quer saber? Eu vou chutar os dois botões pra baixo e vou segurar 10 segundos. Como é qualquer equipamento eletrônico. Seu celular, você não pega o alfinete, põe lá e dá o reset? Eu falei, vou dar o reset mecânico. Vou pegar, vou segurar os dois pra baixo. Vou contar até 10 e ver o que acontece. Certo? Certo. Beleza. Uma lógica simples, né? Bom, resumo da ópera. Segurei 10 segundos. Na verdade, segurei acho que uns 30 segundos, rezando, né? De tudo quanto é jeito. Beleza. Subi. Subiram os dois vidros. Olha que louco. Então, assim, se a gente não se desesperar, se a gente não for aquele cara louco, maluco, não, não vai dar certo, isso não sei o quê. Porque uma das coisas que mata a criatividade é o julgamento. Isso mata a criatividade. Ah, vai dar errado. Ah, não sei o quê. Porque as pessoas confundem ser criativo com ser sonhador. É diferente, né? E eu também acho, na minha visão, que o sonho é o start da criatividade. Sonhar com alguma coisa faz você alcançar essa coisa e, para alcançar essa coisa, você vai ter vários processos diferentes e a criatividade vai aparecer. Certeza. Tudo começa com sonho, né? Verdade. O sonho de novo. E aí, os sonhos mais legais é aquele sonho que a gente sonha acordado, não que a gente sonha dormindo, né? O sonho mais legal, por isso que eu gosto tanto de estrada, por isso que eu gosto tanto de estrada, porque na estrada você tem que estar atento o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, o que você faz? Você vai olhando, você vai sonhando, sabe? A gente escreve muito, porque praticamente eu viajo muito, né? Eu viajava muito, viajava, vou continuar viajando muito, né? Então, a sua fica do lado e a gente fica gravando, escrevendo e falando, né? A gente acabou de voltar, no começo do ano a gente viajou 4.200 quilômetros, a gente foi até o Uruguai e voltou. Nossa, escreveu milhares. Logo ali. Logo ali, né? É isso aí, muito divertido, né? E a gente conheceu muita gente legal durante a nossa viagem, também foi muito legal. Que bacana. E aí? E aí, eu tô perdida agora. Agora, o que acontece? Olha que legal. Você não tá perdida, você tá achada. Sabe por quê? Porque todo esse processo faz a gente ficar mais criativo. Quando a gente fica mais criativo, a gente fala, e agora? Pra onde eu vou? Vamos pra qualquer lugar. Tem uma frase que todo mundo usa, tá? E eu acho, na minha interpretação, que todo mundo usa de um jeito que eu uso diferente. Que é a famosa frase do gato da Alice. Da Alice no País das Maravilhas. Que a Alice chega pra ele e fala assim, meu, como é que eu saio daqui, né? Aí ele fala, mas você sabe onde você vai? Aí ela falou, não. Então, qualquer caminho serve, né? Todo mundo, muitas vezes, ela associa isso com o fato da Alice estar perdida, né? Ao contrário. Imagina eu chegar pra você e falar assim, hum, eu não sei pra onde eu vou. Qual é a resposta? Legal. Fala com a Carol, fala com um, fala com outro. Você não tá perdido, você tá se achando. Então, eu acho que o saber pra onde você deve ir é uma coisa boa. E aí, quando o gato responde, qualquer lugar serve, significa que qualquer lugar que você vá é bom. É bom. Não é ruim. Porque sempre vai ter uma nova saída pra uma nova entrada, pra uma nova saída, pra uma nova entrada. Então, isso eu acho muito legal. Então, eu uso essa frase pra mim como falar assim, ah, eu não sei pra onde eu vou, eu vou pra qualquer lugar. Entendeu? Então, ó, lembra que a gente falou no começo? Por que nós estamos falando de criatividade? Tá? Porque eu tenho vários amigos, lógico. Uma coisa que eu mais gosto de ter na vida é amigo, né? Então, e filhos, né? E filhas, né? Então, assim, eu adoro. Então, eu fui conversar com um amigo meu e ele falou que hoje, quando se fala de soft skills, a soft skill, o número um que o mercado exige é criatividade. Então, por que que saiu essa conversa? Por que que saiu essa gravação? Porque o mercado tá exigindo de você infinitas saídas. Infinitas saídas, né? E tudo que vem, vem pro bem. Tudo que vem, sabe? É difícil, é difícil. Mas não é possível. As situações que estão aí e estão se comprovando, né? É isso. Então, o conceito de criatividade, ele engloba várias coisas. Ele engloba ser otimista, ser sonhador, sabe? Ser amigo, ser confiável, ser leal, sabe? Descobrir a tua essência, né? Trabalhar muito essa coisa do autoconhecimento. Então, ser criativo não é só chegar e falar, vou inventar coisa. Olha quanta coisa a gente falou, né? E que, de repente, faz parte desse conjunto de criatividade. Criatividade. Exato. Tudo tá ligado a isso, né? Tudo orbita em torno de tudo, né? Vamos lá, Silvio. Conta pra gente. Por que criatividade é importante na nossa vida? Bom, eu acho que criatividade é importante não só na nossa vida, mas na vida de todo mundo, né? Na nossa, das pessoas que estão ao nosso redor. Enfim, oportunidade de criar coisas, criar coisas novas. Então, imagina que você tem um monte de ingredientes na sua vida, né? E todo dia você pode fazer um bolo diferente, com sabor diferente, com tamanho diferente, com jeito diferente de fazer. Então, vou dar um exemplo prático, né? A gente resgatou aqui em casa uma receita, né? Que minha mãe fazia de um bolo de bolacha, de pavê, de bolacha maisena, tal, não sei o quê. E a minha infância toda a gente comeu esse bolo, né? Quando a So, eu pedi a receita pra minha mãe, o que a So fez? Ela adaptou essa receita, ela foi super criativa. Ela adaptou essa receita a um cacau 100%, que é muito mais saudável do que o outro cacau. Ela balanceou o açúcar com outro tipo de açúcar. Então, o que acontece? Aquilo que era bom, ficou melhor. Isso é o exercício de criatividade. E saudável ainda. Exato. Então, por que criatividade é importante pra nossa vida? Porque praticar criatividade faz com que sua vida fique melhor, né? Porque todo mundo fala, ah, a vida tem que ter valor. Sim, isso é chavão, tá? Mas como você vai chegar nesse valor? Criando coisas pra que sua vida tenha valor. Esse é o caminho. Todo mundo te fala, economize dinheiro, né? Agora, alguém te fala como ganha dinheiro? Esse é o negócio. Então, é a mesma coisa. Ah, seja criativo. Nós falamos o tempo todo em praticar criatividade. Pratique criatividade. Leve a vida de forma mais criativa, né? É muito mais divertido, gente. É muito mais divertido. A nossa tendência, e a gente estuda muito isso, você como professora estuda muito isso, as pessoas tendem sempre a ver o lado negativo das coisas. O grande exercício da criatividade é inverter esse pensamento. Vamos olhar pras coisas pelo lado bom, sabe? Vamos... Ah, mas aí você não põe o pé no chão. Quem falou? Quem falou? Eu só vou andar pra frente quando meu pé levantar e for pra frente. Eu só vou andar se eu me desequilibrar. Então, gente, pratiquem criatividade. Pratiquem, pratiquem, pratiquem o tempo todo de criatividade. Esse é um... Vai te fazer muito bem. Muito bem. Aliás, só vai te fazer bem. Né? E é isso. E é isso, né? É, simples assim. Da nossa parte, a gente queria te agradecer demais. Né? Você sabe todo o carinho que a gente tem por você. Você sabe todo o carinho que a gente tem pelo Paula Souza. Né? Pelos alunos. E a gente tá sempre à disposição. Né? Qualquer dúvida. Né? Pra gente gravar novos programas, novos temas. Enfim. A gente tá sempre por perto. Né? Então, muito obrigada pela presença, pela palestra. Foi uma honra. Foi muito bom estar com você. A gente também, né? Espero que esse tema abordado ajude os alunos que estão assistindo, os professores, que a gente comece a levar as coisas mais leves e com mais criatividade, né? Então, criatividade da nossa vida o tempo todo. Quanto mais a gente é criativo, mais a criatividade fica fácil de ser levada, fácil de ser atingida, né? Criada. Criada. Criatividade tem que ser criada. Criada. Exatamente. Tá bom? Então, um grande bobo no seu coração. E a gente tá aqui sempre. Beijo. Um beijo pra todos vocês. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Até já. Tchau, tchau.